Ok, começamos na programação da Rádio Cultural FM, do blog Repórter Chega Primeiro, com Célio Borges, secretário de Desenvolvimento Econômico e Qualificação do município de Bom Jardim. Célio, é um prazer recebê-lo na programação da Cultural. Dentro das festividades e emancipação política, comemorando os trabalhadores, os moradores de Bom Jardim estão sendo qualificados. Quais são esses cursos de qualificação e como estão sendo essas parcerias no município? A gente está aqui nesse momento na entrega de certificado no município de Bom Jardim. E é muito interessante, Luiz, você viu aqui essa mudidão, essa juventude, mas também como tinha senhoras, dona de casa, até o pessoal da terceira idade. E a gente vê esse momento de qualificar as pessoas. Uma grande parceria do prefeito de Janjão fez com o Sistema S, com o SEBRAE, com o SENAI, com o SENAC, com o SENAR, com a rede toda do Sistema S. E a gente, só no ano de 2022, qualificamos o município de Bom Jardim 852 pessoas. Estamos chegando agora, em julho de 2023, com quase 500 pessoas qualificadas. Com certeza, iremos chegar até o final do ano de 2023 com mais de mil pessoas aqui do município de Bom Jardim, da cidade, do distrito, da zona rural. Então, é um programa que não só o pessoal da zona urbana, da cidade, que faz esses cursos, mas também com o pessoal da zona rural. E vamos expandir, com certeza, muito mais isso para as comunidades, para os sítios, porque o pessoal não só da cidade, mas também do sítio, também nos cobra muito. E o prefeito de Janjão já colocou aí, segundo semestre aqui, a gente já está fechando aí com o SENAI também. Cursos na área de refrigeração, na parte de energia solar, cursos também voltados aí para a construção civil, desde a eletricidade, próprio pedreiro, como também a parte de encanação hidráulica e mecânica de moto. São vários cursos aqui voltados para a área da indústria, né? Então, a gente vê aí esse grande momento que o Bom Jardim está passando, de qualificar as pessoas, as pessoas serem empreendedoras. A gente tem um espaço aqui em Bom Jardim, que é o COP, que é a Central de Oportunidades de Pernambuco, convênio com o governo do estado. E dentro desse espaço, a gente tem vários órgãos federais, estadual e municipal. Desde a agência hoje do INSS Digital, como a Receita Federal Digital, né? Que é o PAV, e a gente tem também hoje a emissão de documentos, como carteira de trabalho, CPF, reservista. Toda a parte de tributos, né? Com a rede SIM, com a questão da emissão de IPTU, de Alvará. E aí a gente vê aí a parte tributária, né? Toda do município também sendo feita aqui nesse espaço. Como também temos aí a sala do empreendedor, do SEBRAE. É onde é a porta de entrada para esses cursos acontecerem, né? Hoje o comércio, a gente fez um grande convênio com o Sistema S. Estamos fazendo uma pesquisa de campo com a equipe do SEBRAE. E aí, fazendo um estudo da questão do comércio, não só da cidade, como também dos distritos, né? E aí a gente não só vai fazer com eles, como também com o usuário, com as pessoas também que são atendidas pelo comércio. E a gente tem esse diagnóstico. O que é que o município pode fazer, né? Através desse estudo, dessas informações, que a gente vai trabalhar junto com o comércio, né? O que é que pode fazer para melhorar, né? O lojista ter como atrair mais pessoas, né? E aí, o grande projeto que o prefeito está vendo é essa questão do trânsito do município, da mobilidade urbana, que vai influenciar diretamente o comércio, como também a feira, né? A questão também da modernização da feira livre aqui também do nosso município, né? E você vê aqui essa entrega em massa, né? Desses certificados e que, com certeza, 2024 promete muito mais custos. A gente fechou um grande convênio hoje com o Sistema S, com o SEBRAE, para poder colocar aí na mão da população, aí, custos profissionalizantes de qualificação, para poder o mercado de trabalho ter uma mão de obra qualificada. Que a gente sabe que o maior gargalo hoje do comércio é a questão de mão de obra. E a prefeitura está entrando, aproximadamente, com quanto em conta partida para esses projetos serem vivenciados no município? Luiz, hoje a prefeitura fez um convênio com o SEBRAE de 300 mil reais. Só que aí, na realidade, o SEBRAE, ele faz um convênio muito maior. Porque, na realidade, ele banca 70% e o município banca 30%. Então, esse valor de 300 mil da prefeitura se transformou em um milhão de reais. Porque o SEBRAE paga nesse valor de 700 mil, que é 70% desse valor. E a prefeitura só entra com 30% de cursos. Então, assim, esse é o papel da prefeitura, ter esse trabalho de qualificar as pessoas. A gestão municipal, ele procura ouvir as pessoas nas localidades para poder escolher a modalidade do curso? Com certeza, né? A gente está aí aberto para todos vocês aí. A gente sabe que tem curso, um exemplo, voltado para a área de gastronomia. A gente precisa de uma cozinha, de um fogão industrial, de alguns equipamentos, que, muitas vezes, a gente utiliza as escolas. E, durante a semana, a escola tem aula. Então, a gente pode ver, sim, fornecer aí, final de semana, abrir as escolas. À noite, aproveitar as cozinhas das escolas também. E é isso que a gente vai, agora, fazer no segundo semestre, né? Para o segundo semestre, a gente vai, com certeza, patrocinar isso aí para vocês que estão aí na zona rural. Na zona rural, Sérgio, quais são os cursos mais pedidos, a demanda? Na realidade, hoje, os cursos mais pedidos são na área de alimentação, área de bolos, né? A parte aí, bolo de rolo, bolos de tortas, bolo de casamento, doces finos, né? É hoje que é mais pedido aí. E também a parte de beleza, com o Senac, né? Essa parte de cabelo, de unha, de um gel, de sobrancelha, né? Toda essa questão aí, de cursos aí na área de beleza estética, também, hoje, a demanda maior é voltada para esses dois tipos de cursos. Em relação ao empreendedorismo, aquelas pessoas que estão formalizadas, como é que está o município de Bom Jardim? A gente tem uma equipe, né? A sala do empreendedor, como eu falei, fica na central de oportunidades de Pernambuco, na subida do cemitério, aqui no centro da cidade, onde era a antiga cadeia pública, né? E lá, como eu disse, tem vários espaços, vários órgãos implantados, desde o governo federal, do governo estadual e do município. E lá temos a sala do SEBRAE. Então, qualquer pessoa que queira tirar dúvidas, pode procurar a secretaria, os agentes de desenvolvimento estão lá à disposição. E o que a gente não souber de informação, a gente consulta o SEBRAE, chama a consultoria do SEBRAE e aí ninguém fica sem resposta. E a preparação do município para essa nova lei de licitação, para comprar os fornecedores da própria cidade? A gente fez aí um convênio de novo aí com o SEBRAE. A gente implantou aí duas leis, né? Mandamos para a Câmara de Vereadores, os vereadores votaram, que é a questão da Lei de Liberdade Econômica e a Lei da Micro e Pequena Empresa, a Lei Geral, que o município de Bom Jardim não tinha. E aí a gente pegou, trouxe agora para o município, implantou agora. Agora o momento, a gente capacitou a nossa equipe da licitação e agora a gente vai começar a fazer a visita no comércio. A gente já apresentou esse plano para o comércio na última reunião e a gente agora vai chamar para quem tem interesse em vender para a Prefeitura, a gente começar a capacitá-los e eles se credenciarem, eles terem as certidões, as CNDs tudo legalizadas, porque você sabe que para vender a Prefeitura tem todos alguns critérios, algumas burocracias que tem que ser atendida, que é o Tribunal de Contas que pede hoje. E a gente precisa dessas informações e os municípios que queiram implantar isso tem que ter essa grande parceria hoje e o comércio tem que querer se capacitar porque ele só pode participar se eles tiverem todas essas informações em mão. E para finalizar, Bom Jardim teve a participação também na Fenearto 2023? Com certeza, Bom Jardim é há muitos anos, mais de 10 anos que tinha participado de uma feira do porte da Fenearto, uma feira internacional onde mais de 10 países participaram, onde mais de 10 estados brasileiros, onde mais de 100 municípios estavam ali presentes, eu acompanhei de perto, os artesãos participaram, a gente teve vários espaços, desde o espaço da Prefeitura, que a Prefeitura comprou um espaço, como também conseguimos com o Sebrae, outro espaço com o Sebrae, o Marcos do artesanato, Marcos levou as esculturas de pedra em granito, em pedra sabão, em pedra gipsita, que ele faz esse trabalho belíssimo aqui no município de Bom Jardim, onde representa a pedra do navio e outros objetos e foi um sucesso na feira, como também as nossas artesãs, desde as bonecas de pano, a bolsas, a material em couro, Então, vários tipos de segmentos da Fenearto, mais de 10 pessoas de Bom Jardim estavam lá presentes, e aí a gente viu a importância do município reconhecer os artesãos, participar desse momento muito especial, onde o produto de Bom Jardim foi levado para o mundo inteiro. Então, dependendo da nossa gestão, do Prefeito Chanjão, a gente vai estar lá de novo com mais gente, com mais pessoas aí levando o seu produto para apresentar aí o artesanato brasileiro. Pronto, agradecemos a sua participação na programação do blog O Repórter que Chega Primeiro, como também da Rádio Cultural FM. Obrigado a todos aí ouvintes de Limoeiro, de Bom Jardim, toda a região. A gente agradece a oportunidade, Luiz. Ok, a reportagem é de Luiz Corrêa.